Eric, será que ele tá ouvindo a gente? Eu não sei, mas se tu tiver alguma coisa pra falar, vá em frente. Eric, eu queria que tu me perdoasse. Eu acho que o amendoim tava na sobremesa, mas eu não sabia, eu juro. Eu juro que eu não sabia. Pereira, para de se culpar. Nem você e nem ninguém viu aquele amendoim lá. Eu devia ter ficado mais atenta, Verônica. Ele não merecia estar passando por isso. Não, olha só, para com isso. Se o Eric tivesse acordado aqui, ele tá te dando uma bronca agora por falar uma coisa dessas. O que a gente tem que fazer agora é dar força pra ele lutar. Colocar ele pra cima. Eric, tu não tem o direito de aprontar uma dessas com a gente, tá me ouvindo? Então, tu trata de ficar bom logo, de sair dessa cama. Porque tu tem uma vida inteira te esperando, Uri. Tu é muito especial. Tá ouvindo? Olha, o Diogo não pôde vir. Mas ele me pediu pra te dizer que tu tá levando toda a coleção de quadrinhos pra ele. Não pense que ele não vai cobrar de ti. Agora, se tu tiver alguma coisa pra falar que você realmente acha que vai ajudar, Mirela, eu vou te esperar lá fora. Tá. Eu vou te esperar. Érdia. O que eu queria te falar, que eu não tive a chance, é que... É que eu te amo. Eu te amo. Eu sempre te amei. Tu sabe disso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso viver sem ti. Por favor. Por favor. Tchau. Tchau.